Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo, de raspão isso, de raspão e na cabeça, né? Foi na zona rural do governador Valadares. A tentativa de homicídio foi registrada no distrito de Vila Nova Floresta. É, gente, antigamente nós saímos daqui, vamos pra roça passar o fim de semana, hoje não tá brinquedo, não. É, não tá brinquedo, não. A arma de fogo foi apreendida, como a gente vê na imagem ali. É, Miguel! O Miguel vem falar disso. É, Miguel, nós que gostamos de roça, tá tudo perigoso agora, hein, Miguel? É verdade, Nico, tá perigoso demais, viu? Às vezes a gente não pode nem passar um fim de semana em paz com a família, com amigos, descansar, pois a violência está pra todo lado, viu? Pois bem, esta ocorrência, como dito, vem do distrito de Vila Nova Floresta. A vítima, de 49 anos, contou para a polícia militar que estava na frente da casa dela. Estava na frente da casa dela quando um jovem apareceu acompanhado de outras duas pessoas que estavam encapuzadas. Então, a pessoa perguntou à vítima onde estava um parente dela. A vítima disse que não sabia. Então, a vítima, ao entrar para a residência, acabou sendo atingida de raspão na cabeça pelo tiro efetuado pelo jovem que procurava o parente dele. O boletim de ocorrência ainda traz a informação de que a vítima correu para a casa de uma pessoa e lá conseguiu chamar a polícia militar e o socorro. A polícia fez os trabalhos e encontrou, como a gente vê aí nas imagens, a arma, uma garruxa, que foi utilizada nessa tentativa de homicídio, que estava dentro de uma sacola e em meio a uma vegetação. A vítima ainda contou para a polícia militar que teve alguns problemas com o suspeito, que há alguns meses o suspeito teria atirado contra o carro dele. E, no mês passado, a vítima teria sido agredida pela mesma pessoa. Portanto, os trabalhos ainda continuam para encontrar a pessoa que efetuou o disparo e os dois comparsas que estavam com ele, Nico. É, confusão em Vila Nova Floresta. Antigamente chamava lá de paca, né? É, eu falei aqui, Miguel, passe para as roças, né? É, vou passar o fim de semana a casa da minha avó, do meu tio. Era tudo tranquilo, tomando água de coco, comendo rapadura, caninha, não é caninha, não é cachaça, não, é cana mesmo, cana. Não mexo com caninha, não. É, mas hoje, todo lugar tem uma arminha de fogo, tem uma droguinha, cruz credo. Obrigado, Miguel!